Foram três dias de evento em Caxias, sexta, sábado e domingo, onde o comércio local apresentou seu estoque de modo diferenciado no Liquida Bazar, uma estratégia de negócio diferenciada promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com o apoio do município, que visa aproximar as empresas dos consumidores. De um lado, os empresários oferecem seus produtos com descontos que variam de 30% a 70%. Do outro, o cliente que vem em busca de melhores ofertas, preços e produtos. Nós, lojas, estávamos precisando desse pontapé, né, porque dá uma aquecida nas vendas, né. Então, é muito gratificante essa iniciativa do Sebrae. Foi muito positivo, iniciativa como essa, como eu sempre falo, tem que acontecer sempre, tá. Os produtos bons, de primeira qualidade, a gente chegou a descer mesmo até 70%. A importância é de que nós temos mais oportunidades, né, porque hoje em dia está muito difícil, né, trabalho, para a gente poder obter as coisas. Aqui a gente achou o meio mais rápido, prático e mais barato. As peças que são tendência na atualidade foram apresentadas em um grande desfile, onde as agências também tiveram a oportunidade, em parceria com os empresários, de levar os profissionais que trabalham com a moda em Caxias para a passarela, demonstrando que a cidade também tem jovens talentos. Eu estou representando em uma loja incrível, nunca tinha desilado, mas tenho um curso de modelo. Hoje sou de um estado influencer e é um prazer enorme estar aqui nesse evento maravilhoso. E é uma grande oportunidade para estar fomentando a visibilidade dos lojistas, dos empreendedores da cidade, tá certo, e agregando valores ao que é nosso. O evento, ele é importante para as meninas que querem ter a oportunidade de ser modelo, para as meninas que querem seguir essa área. Para o SEBRAE, o evento conseguiu entregar aquilo que se propôs, com um resultado grandioso para o comércio local. Se eu posso agradecer o SEBRAE e dizer que é gratidão, porque foi muita oportunidade de venda aqui, nós vendemos muito bem, foi ótimo. Com certeza o evento, ele cumpriu o que ele prometia, atingiu seus objetivos, que era recapitalizar os negócios, movimentar a economia da cidade e também proporcionar a esse público consumidor comprar produtos de ótima qualidade a preços promocionais.